E aí, pessoal, beleza? Bom, tô aqui, tá dando pra vocês mais gameplay. A gente vai jogar... E ó, X-Story. O jogo lançou em 1998. O jogo aí é muito bom. Bom... Tô jogando um projeto de 64.6 porque... Aquele... O K0.13... Era um inferno pra abaixar o som. Então... Só usar o projeto 64.6. Só pra baixar... Só pra gravar gameplays, beleza? Bom... Vamos lá pra gameplay. Bom... Eu... Nessa gameplay vocês vão ver... A imagem toda alagada. Por quê? Emulador. Quando eu era mulher... Cara, saudade do minuto 64. Mas pena que eu não tinha esse jogo. Vamos escolher o Yoshi. O Yoshi. O meu favorito é vermelho. Então... Yoshi vermelho! Eu escolho você! Bom, pessoal. É, mas aí vai ficar toda alagada. Minha fruta da sorte. Vou tentar pegar ela. Eita, véi! Valeu! Bom... A gente pode usar... Os ovos de Yoshi. Para destruir essas bolhas. Tadadadada... O que é? Vamos pegar algumas footers mesmo? Vamos pegar algumas footers mesmo? O que é isso? Ah, não! Pera sorte! Um checkpoint! O que é isso? Nossa Bom, a gente pode usar o zoom Pro olfato Porque tem algumas coisas escondidas Que foi? É aqui, velho É a corrida do melão Vai Isso Um coração Deixa a gente forte Isso aí, mano A gente pode transformar o chagás em frutas Olha só Um jarro mágico Nossa, velho Esse cachorro O Puk É o amigo dos Yoshos Não sei se é ou não Não sei se vocês estão me ouvindo Não sei Eu não sei Mas se tiverem Mas se tiverem Dêem goste E se inscreva No canal Ah, 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 ah Não vou parar Cara Só mais uma Eu passo de fase Isso aí, mano Vai formar um coração Cara, e o estranho é que quando você passar de pelo menos uma fase Você vai pro outro capítulo Ou seja Outra página São seis páginas Vai parecer a história chata Chata pra caceta, mano Bom, só disso que eu vou usar o Frapp Frappes Para gravar gameplay Em 1064, beleza? Não pense que eu vou substituir Frappes pelo Death Não pense que eu vou substituir o Death Story, beleza? Bom E esse é o problema Eu não É impossível gravar Death Story em 1064 Porque quando eu gravo Cara, fica tudo lagado E lagado mesmo Tá gravando essa porra? Mais uma página Eeey Vamos escolher o Yoshi verde? Que eu quero, cara Bom Quando o Yoshi come uma coisa ruim Tirar metade da sua energia Você come uma coisa boa Ganha energia Se vocês não perceberam Ai Fala da puta Fala da puta Ufa, velho Tanto alguma coisa? Não tem nada, velho Aê Motherfuck Ufa, velho Ufa, velho Não Eu quero morrer Achei a sua Bom E como você pega o coração? A sua língua fica muito longa, olha Viram? Ah Tá que pariu? Pariu Aí agora Tô sem ovo Tô sem ovo Tô sem ovo frito Ai, ai Sem graça Faz melhor, troll Ufa Nossa, velho Por essa eu não esperava Não Morre, diabo Vem cá Vem cá Vem cá Aí, ó Comi o lacto Comi o lacto Ah, velho Você não tem graça Deixa eu entrar aí Ah Que se foda Eu não queria entrar mesmo Não 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 Dá com esse bicho aqui Estranho Nem sei o nome desse bicho Só faltou um quarto Vem cá Agora Que se não Só faltou quatro Quatro Tchau, tchau. 3 Bom, esses corações, isso é pra desbloquear Mais níveis da história Ou seja, os capítulos Desbloquear mais níveis do capítulo Capítulo Só falta 10 Só falta 3, velho Só falta 1 E conseguimos Bom, pessoal Espero que tenham gostado do vídeo, beleza? Não esqueça do gostei, do favorito E se inscrever no canal, beleza? Desculpa pelo lag É por causa da ruim mesmo, beleza? Reclame com os caras da ruim Não comigo Firmeza? Falou-se Não ambira Não comba Não ambira Não vou